Música Eu peguei na Lipsia desde... Ele era um bebezinho Um bebezinho na música Então peguei nela Ela fazia algumas atuações timidamente E então criei o projeto dela Um projeto muito ambicioso E está aí o resultado E ainda nem vamos a meio do projeto Está orgulhosa dela? Bastante, bastante E eu já sabia, nada disso me espanta Porque desde que eu vi a Lipsia A cantar em alguns palcos Eu disse logo a ela Que queria fazer dela Uma grande artista internacional E eu sei que... Vi logo que ela tinha potencial Música Como é que foi a partilhar o mesmo palco com a Lipsia? Foi bom Foi uma experiência diferente Partilhar com uma nova cantora Que eu gosto muito De quem me tornei amigo E que ela tem um talento imenso Portanto foi uma boa troca de experiências É fã dela? Sou muito fã dela Gostou do concerto da Lipsia? Gostei A Lipsia tem uma voz maravilhosa Tem uns baixos e uns altos Que nos fazem saltar e dar palmas Qual foi o momento assim mais alto da noite? Foi quando ela tocou o órgão Gostei Gostei muito de ouvir E eu gostei de ouvir o Daniel Não gostei Gostei também muito de ouvir o Daniel Ele está de parabéns Eu gosto sempre de ouvir Obrigada Gosto sempre de ouvir Mas seja como for Desta vez Mais uma vez vi E gostei Os meus parabéns Imagina só se a Lipsia cantasse Cu duro Como é que seria? Seria uma experiência diferente Ela é extremamente criativa E tenho a certeza Que ela iria fazer uma versão Que se adaptasse ao talento Que ela tem Que é muito Lipsia Eu digo de tudo Eu digo de tudo Estou muito orgulhosa De tudo Daquilo que tu te tornaste E nós ainda temos Uma longa caminhada pela frente E vamos continuar juntas Nesta batalha Que o céu é o limite Como é que decorreu o espetáculo para si? Correu muito, muito bem Não contávamos com a presença De todos aqui A sala estava super E per mega calorosa O público interagiu muito bem comigo E simplesmente não esperava A sala estava lotada Tinha algumas pessoas aqui fora Isso é sinal de que realmente Estão a reconhecer o seu trabalho E algumas pessoas foram para casa Nem conseguiram assistir Recebi várias mensagens, claro Estamos a ir embora Não está a dar Não estamos de lugar para sentar Acho que tenho que arranjar Uma maneira de compensá-los Assim eu fico triste Durante o concerto Foi muito bem aplaudida Como é que estava o coração neste momento? Eu me senti totalmente arrepiada Foi uma das primeiras coisas Que eu senti Ao atuar ao vivo Na verdade Foi de frente E eu não contava É uma experiência muito nova E muito boa Esse é o primeiro concerto Da Lipsia É o primeiro de muitos Sim, sim Com certeza Foi a primeira experiência O primeiro concerto E haverá Muito mais Muito mais Eu quero agradecer imenso Pela vossa presença E que muita coisa boa virá Estejam atentos Estou a preparar o meu EP De quatro faixas musicais Está para breve E... De certeza que saberão Quando irei lançar Só um bocadinho mais De paciência Vamos lá